2019 é um ano mais que especial para a Geruzi, porque ela tem um projeto que tocou no coração dela já faz um tempo e ela decidiu que em 2019 ela vai colocar em prática. E esse projeto não é só para ela, só para a clínica dela, não. É um projeto que estende para fazer um bem, né, acredito, para outras pessoas dentro da área profissional que você é tão respeitada. Conta para quem está assistindo o que é esse tal projeto que a gente já falou. Vou contar um pouquinho desse projeto. Esse projeto realmente nasceu no meu coração já tem alguns anos e nos últimos meses de 2018 ele brotou mais. Eu tenho uma vontade de ensinar, eu amo ensinar, só que eu não sabia como ainda, como fazer e eu comecei a pesquisar como que eu poderia fazer para os profissionais, eles poderem ser melhor. E eu pensei, nada mais do que ensinar o que eu sei, a minha maneira de trabalhar, os meus truques de Geruzi. As suas técnicas todas você vai passar nesse curso? Isso aí, nesse curso. Então vai ser um curso, tá, para vocês entenderem direitinho. Vai ser um curso para quem já é profissional na área. Então eu só vou simplesmente dar uma experiência, um workshop para elas. Vai ser aqui na clínica mesmo. Vai ter bastante informações. A gente vai colocar aqui embaixo o telefone, o link, vocês vão poder ligar, ter todas as informações. E é isso aí. Eu quero ajudar as pessoas que estão aqui em Londres, que às vezes vieram do Brasil, fizeram um curso só no Brasil e não sabem como atender aqui as pessoas com os produtos daqui. Ou não tem experiência de trabalho, então eu estou aqui para dar essa experiência para as pessoas que não têm experiência de trabalho. Mesmo as que não têm, que querem ter conhecimento com outras técnicas diferentes, eu estou aqui para poder ser Deus. E me fala uma coisa, sempre tem um dedinho nosso mais especial, por exemplo, uma mistura de creme, não sei. Vou falar qualquer coisa que você vai me falar. Ah, eu tenho falares, ninguém me entende. Eu tenho mesmo isso? Eu tenho. Eu estava só assim, olha. Eu tenho vários truques que o pessoal fala, o que você passou? Gente, não me pergunta que é uma mistura. A limpeza de pele dela, a massagem dela, mas enfim. Eu não vou ficar aqui elogiando ela o tempo todo. Mas, então, essas técnicas que você vai descobrindo, que na verdade não estão em livro, pelo que eu entendi. Não, são coisas minhas. Eu acho que isso tem em todas as áreas. São coisas que você, ao fazer, a vivência te trouxe esse resultado. E você vai pegar isso, que é uma vida de experiência, e vai passar para essas suas alunas? Isso aí. Já teve, eu já ensinei algumas pessoas, eu já passei a minha experiência para várias pessoas, nesse longo de Londres, nesse 18 anos de Londres. E só que eu quero trazer isso mais no profissional. Vai ter um certificado? Vai, vai ter. Vai ter um certificado aqui da clínica, tá? Só para ficar bem claro, eu sou, vou, os cursos são no cenário para pessoas que já são cursadas, que já podem trabalhar. O meu curso não é... É um upgrade. É um upgrade. É, o meu curso não é para você abrir um business. É para você fazer um workshop do que você já faz, mas de outra maneira. É legal quando você tem experiências. Eu sempre vou em workshop, eu sempre vejo novidades. Porque é legal, se isso é bom, se o outro é bom, quando você mistura, sai coisa bem legal. Entendi. Ah, adorei. Essa é a novidade, então, de 2019. Tem outra, mas eu não posso contar. Mais uma? Tem. Uma caixinha de surpresos. Bom, a outra, então, depois a gente fala de novo. Tá bom. Mas, então, gente, é isso. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, podendo contar essa novidade, porque uma pessoa que está há 18 anos aqui, num país diferente, que está há 5 anos com a sua própria clínica, que é respeitada demais aqui, porque quando eu falo no seu nome, isso é em brincadeira, Gê. As pessoas têm um respeito muito grande por você. Então, você está abrindo essa oportunidade para pessoas adquirirem uma experiência que você adquiriu ao longo da sua vida. Isso não está em livro, isso não se compra, isso não... Você adquirir, você abrir isso para o público, é muito legal, né? Não ficar as sete chaves dos seus segredos. Você está dando oportunidade de passar adiante aquilo que funciona e que você aprendeu. Então, parabéns também pela atitude. E muito sucesso nesse novo... Obrigada. Eu sempre falo que tudo que você aprende, ninguém arranca de você. Você morre com ele. Quando eu posso te ensinar algo, talvez você não... Na hora, você não consegue entender a dimensão. Mas o ensino, você leva por você. Conhecimento liberta, né? É libertador, né? E o que eu quero fazer? Eu quero fazer parte desse conhecimento. Tá certo. Parabéns e sucesso, mamãe.